Uma pessoa que você tem sentimentos acabou bloqueando a comunicação com você. E vamos ver junto, através das cartas e através da espiritualidade, se haverá uma comunicação entre vocês, se essa pessoa ainda pertence aos seus caminhos amorosos. E lembrando que o meu único contato de zap é o DDD 3899897-9176, tá? Entrou em contato, ficou em dúvida, pede uma confirmação por áudio para que você não caia em golpe, tá? Toma bastante cuidado com os golpes que andam aqui na rede. Vamos ver o que as cartas e espiritualidade têm a dizer dessa pessoa que você tem sentimentos de amor. Bloqueou a comunicação entre vocês. Vamos ver o que as cartas e espiritualidade têm a dizer em questão a isso. Vejo, através das cartas e através da espiritualidade, que você e essa pessoa está atravessando uma fase bastante negativa dentro do relacionamento. Vejo, bastante imaturidade de ambas as partes, principalmente da parte dessa pessoa que acabou se afastando de você, que acabou bloqueando a comunicação entre vocês. Vejo, tá? Que vocês dois têm um companheirismo, tá? Têm um verdadeiro sentimento de amor, têm um companheirismo entre vocês. Porém, quando vocês estão juntos, é sempre briga, desentendimento, ciúmes excessivo. E quando está longe, sente saudade, sente vontade de estar junto, né? Sente falta um do outro. Mas quando está junto, tem brigas, tem desentendimento. Vocês estão vivendo um desequilíbrio na energia dentro do relacionamento. É algo que precisa ser trabalhado para que tudo possa fluir de uma maneira mais positiva. Vejo que essa pessoa, tá? Ela tem sentimento de amor por você. Porém, ela acabou se afastando de você, por conta de orgulho, por conta da resistência dele. Acabou bloqueando a comunicação entre vocês. E vejo que esse bloqueio já está durando mais do que o normal. Esse distanciamento entre vocês está durando mais do que o normal. É algo que está te preocupando. Mas as cartas, espiritualidade, manda te dizer que vocês dois ainda têm caminhos para estarem juntos, tá? Essa pessoa pertence aos seus caminhos amorosos ainda. A missão um do outro ainda não acabou. Dentro do relacionamento, tá? Vejo que haverá uma volta e haverá uma reconciliação. Porém, com algumas demora para acontecer. Vejo que essa pessoa irá te desbloquear, tá? Esperando que você entre em contato com ele. Tá? Ele vai te desbloquear esperando que você entre em contato com ele. Pois você é uma pessoa que sempre foi atrás para uma reconciliação. Sempre foi atrás para tentar estar bem com essa pessoa enquanto vocês estavam afastados. Quando vocês estavam brigados. Você é a primeira pessoa que toma iniciativa de mandar uma mensagem. De tentar uma comunicação. Vejo que pode ter surgido até mesmo algum boato de uma terceira pessoa. Tá? Mas as cartas, espiritualidade, manda te dizer que não é verdadeiro esse boato. Tá? Ele pode talvez até mesmo estar tendo comunicação. Com outra pessoa. Porém, isso não é nada sério. Tá? Vejo que é mais para te tentar fazer raiva. Para tentar te destabilizar emocionalmente. Para que você vá atrás dele. Ó, mais uma vez. Essa pessoa, ela não vai resistir. Está há tanto tempo afastado de você. Tá? Vejo você predominando os pensamentos dele. Tá? Vejo até mesmo uma certa tristeza. Dentro dele. Tá? Ele está pensando que realmente o relacionamento acabou. Por conta do orgulho dele. Por conta da resistência. Tá? Mas espiritualidade. Manda te dizer. Que essa pessoa irá te desbloquear. E irá esperar. Para ver se você tem tua comunicação. Tá? Se você não tiver uma movimentação. Em termos de comunicação com ele. Depois que ele te desbloquear. Essa pessoa tentará uma comunicação. Tentará se aproximar de você. Tá? Para que vocês estejam juntos novamente. Mas as cartas pedem para que vocês tenham uma conversa. Quando haver uma reconciliação. Tá? Pois vocês precisam acertar muitas coisas. Porque vocês estão afastados sem saudade. Estar junto é briga. Desentendimento é afastamento novamente. Isso está virando um ciclo vicioso dentro do relacionamento. É algo que precisa ser mudado. Tá? Porque espiritualidade está observando. E deseja que haja uma mudança dentro do relacionamento. Para que assim vocês consigam estarem juntos. De uma maneira positiva. E de uma maneira mais equilibrada. Veja que este relacionamento. Será algo que será adoradouro. Tá? Veja que irá surgir novamente o fogo da paixão. Dentro desse relacionamento. Após essa conversa que vocês venham ter. Tá? Essa conversa é necessária. Para que vocês dois possam estar juntos. De uma maneira positiva. E de uma maneira equilibrada. E quando eu falo conversa. É conversa. Tá? Não é um jogar as coisas na cara do outro. Tá? É conversar. É tentar se acertar. Ver o que está negativo dentro do relacionamento. Se tem interferência de terceiras pessoas. E quando eu falo terceiras pessoas. Podem ser amigos. Familiares. Pessoas próximas. Que está interferindo de maneira negativa. Tá? Então tem que haver uma conversa. Para que assim vocês consigam se acertar. E se manter dentro de um relacionamento estável. Pois o caminho de vocês aqui é longo. Tá? Mas precisa se acertar. Para vocês voltar. E não terminar mais. Para cessar. Acabar com essas brigas. Hum? E agora eu te pergunto. Haverá uma conversa entre vocês? Você deseja? Ter uma conversa com essa pessoa? Ou você se manterá orgulhosa também? Querendo se manter distante? Querendo se manter bloqueada? Qual será a sua atitude? Deixa aí para mim. Que eu quero saber da fofoca. Qual será a sua atitude perante a tudo isso? Combinado? Sou o Apolo. E nos vemos no próximo vídeo.